Já é madrugada Não consigo dormir Pensando em nós dois E o plano em fugir É a nossa relação Seus pais não querem aceitar Ficou marcada em meu peito Te quero de qualquer jeito Já é madrugada Não consigo dormir Pensando em nós dois E o plano em fugir É a nossa relação Seus pais não querem aceitar Ficou marcada em meu peito Te quero de qualquer jeito Você marcou a minha vida Não tenho outra saída O seu amor me consome E tatuei o seu nome Me faz o bem Me faz o bem Minha querida Você é o amor da minha vida Eu vou fugir com você E vou te amar pra valer Quero viura Falando de amor Mais uma falando de amor Vamos junto Vamos junto Os teclados Pébica Almeida Produzindo Muito melhor Será que você topa morar no ranchinho comigo? Prometo te encher de amor Quero ter dois meninos Um luxo meu bem não vai ter Quero é ser feliz Com você eu sempre sonhei É o que eu sempre quis O pão do sol será A nossa novela Pega alunos No meio da noite Clareia o quintal O canto do grilo Recua pela mata dentro A lua lá no pé da serra Vem dando sinal Essa noite vai ser especial Alô moça da apaixonada Vem junto Com o Pino Vieira Nas plataformas digitais 2021 Será que você topa morar no ranchinho comigo? Prometo te encher de amor Quero ter dois meninos Um luxo meu bem não vai ter Quero é ser feliz Com você eu sempre sonhei É o que eu sempre quis O pão do sol será A nossa novela Pega alunos No meio da noite Clareia o quintal O canto do grilo Recua pela mata dentro A lua lá no pé da serra Vem dando sinal Essa noite vai ser especial Alô moça da apaixonada Vem junto com o Pino Vieira Nas plataformas digitais 2021 E é sucesso E é sucesso Desceu do alão de roupa Iphone no ouvido Vaqueiro Respeitado Matou Bem-sucedido Cavalo de um milhão Diploma encaminhada Na semana adotou Fim de semana Corregado Progressão Já conhece A mesa tá reservada Pega uísque e gelo Que essa conta tá fechada Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Estiloso pecador Gastador de dinheiro Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Na semana faculdade Fim de semana é viseiro Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Estiloso pecador Gastador de dinheiro Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Na semana faculdade Fim de semana é viseiro Você que eu vi Desceu da lã de roupa Iphone no ouvido Baqueiro Respeitado Matou Bem-sucedido Cavalo de um milhão Diploma encaminhada Na semana é doutor Fim de semana Corre gato Corre gato Pega som já conhece A mesa tá reservada Pega uísque e gelo Que essa conta tá fechada Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Estiloso pecador Gastador de dinheiro Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Na semana faculdade Palve de um milhão Playboy vaqueiro Evolveu E vamos de sucesso Foi como um piscar de olhos Você partiu feito um furacão E deixou as suas lembranças E feriu meu pobre coração A vida tem dessas coisas O que eu fiz foi por você Por isso quando bebe e choro Tenho vontade de te ver Eu bebo e choro Eu bebo e choro E choro com vontade de te ver E bebo com saudades de você Eu bebo e choro Eu bebo e choro E choro com vontade de te ver E bebo com saudades de você Foi como um piscar de olhos Você partiu feito um furacão E deixou as suas lembranças E feriu meu pobre coração A vida tem dessas coisas O que eu fiz foi por você Por isso quando bebe e choro É de vontade de te ver Eu bebo e choro Eu bebo e choro E choro com vontade de te ver E bebo e bebo e bebo e bebo com saudades de você Eu bebo e choro Eu bebo e choro E choro com vontade de te ver E bebo com saudades de você E bebo e choro com vontade de te ver Ei amor, vem cá amor Me dá só mais um beijo Agora diferente você não Me quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás Errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida Meu Deus Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo Agora diferente você não Me quer mais E nada que eu diga E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás Errado sou eu Errado sou eu Me dá só mais um beijo Só mais um beijo Bate meu chapéu Embuirado Na viveu Eu tenho um brato Hoje eu tô calvói No máximo A bota de couro De avestruz Paridão E o mar A luz O piseiro Vai ser embaçado Hoje eu matar Saudade das primas Pinga pra dentro Fumaça pra cima Se namorando Eu não prestava Solteiro Menos ainda A pegada É violenta Do jeitão Que elas gostam Que elas gostam Prazer Eu sou o cara Raparigueiro Raparigueiro da roça A pegada É violenta Do jeitão Que elas gostam Prazer Eu sou o cara Raparigueiro Da roça Bate meu chapéu Encuirado Na viveu Eu tenho um brato Hoje eu tô calvói No máximo A bota de couro De avestruz Paridão E o mar O piseiro O piseiro O piseiro Vai ser embaçado Hoje eu matar Saudade das primas Pinga pra dentro Fumaça pra cima Se namorando Eu não prestava Solteiro Menos ainda A pegada É violenta Do jeitão Que elas gostam Prazer Eu sou o cara Raparigueiro Da roça Minhas mãos É calejada E a minha voz É grossa Prazer Eu sou o cara Raparigueiro Da roça A pegada É violenta Do jeitão Que elas gostam Prazer Eu sou o cara Raparigueiro Da roça Minhas mãos É calejada E a minha voz É grossa Prazer Eu sou o cara Raparigueiro Da roça Porroção Que me ouvira E a mulher Se o merda não E a mulher E a mulher Desse jeito Não dá pra viver Falei que um dia Desceria me perder O senhor Me danado Não aguento mais Onde quer que eu vou Aquela doida Vem atrás Não aguento mais Não aguento mais Onde eu vou Aquela doida Vem atrás Não aguento mais Não aguento mais Onde eu vou Eu saio com os amigos, tá indo forró dançar Não demora muito pro cantor anunciar Atenção, querido dozão, a sua esposa te estrela fora com um pedaço de pau na mão Fico desconfiado, não tenho o que falar Vamos logo gritar, bicho, vai apanhar O ciúme danado, não aguento mais Aonde quer que eu vou, aquela doida vem atrás Não aguento mais, não aguento mais Aonde eu vou, aquela doida vem atrás Não aguento mais, não aguento mais Aonde eu vou, aquela doida vem atrás Não aguento mais, não aguento mais Aonde eu vou, aquela doida vem atrás Não aguento mais, não aguento mais Aonde eu vou, aquela doida vem atrás Música Tomara que chuva, chuva de amor Tomara que chuva, chuva de amor Pra matar a saudade que me ficou Eu quero que o vento me traga você Eu quero que o vento me traga você Pra matar a saudade que me faz sofrer Tomara que chuva, chuva de amor Tomara que chuva, chuva de amor Pra matar a saudade que me ficou Eu quero que o vento me traga você Quero que o vento me traga você Pra matar a saudade que me faz sofrer Quero te sentir, quero te amar Beijar os teus lábios, ouvir e sonhar Viver com você essa louca paixão Quero te sentir, quero te amar Beijar os teus lábios, ouvir e sonhar Tatuar teu nome no meu coração Tomara que chuva, chuva de amor Tomara que chuva, chuva de amor Tomara que chuva, chuva de amor Eu quero que o vento me traga você Quero que o vento me traga você Pra matar a saudade que me faz sofrer Tomara que chuva, chuva de amor Tomara que chuva, chuva de amor Pra matar a saudade que me ficou Eu quero que o vento me traga você Quero que o vento me traga você Pra matar a saudade que me faz sofrer Quero te sentir, quero te amar Beijar os teus lábios, ouvir e sonhar Viver com você essa louca paixão Quero te sentir, quero te amar Beijar os teus lábios, ouvir e sonhar Tatuar teu nome no meu coração Tocando os paledões, Quero Vieira E vamos de sucesso Aquele abraço pro nosso amigo Maurício Produções da Rádio Nordeste FM de Brasília Para todo o Brasil Tamo junto Já faz mais de um ano que você foi embora Estou sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Por que a vida tem que ser assim? Por que a vida tem que ser assim? Tô longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Por que a vida tem que ser assim? Tô longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Foi você que ensinou meu coração a amar E depois fez ele chorar Vem de volta meu amor pra mim Já faz mais de um ano que você foi embora Estou sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Já faz mais de um ano que você foi embora Estou sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Por que a vida tem que ser assim? Tô longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Foi você que ensinou meu coração a amar E depois fez ele chorar Vem de volta meu amor pra mim Por que a vida tem que ser assim? Tô longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Foi você que ensinou meu coração a amar E depois fez ele chorar Vem de volta meu amor pra mim Vem de volta meu amor pra mim É o forro aqui do Vieira Vem de volta meu amor pra mim Vem de volta meu amor pra mim Vem de volta meu amor pra mim Viu no calor dos meus braço Viu no calor dos meus braço E eu Acordei sem saber se é um sonho Há algum tempo atrás, pensei em te dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Aquele amor, a sua bandeira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Aquele amor, a sua bandeira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Nas plataformas digitais 2021 E no Vireia Não mandarei cinzas de rosas Nem pense em contar os nossos segredos Aquele amor, a sua bandeira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Aquele amor, a sua bandeira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Aquele amor, a sua bandeira Perdendo o meu tempo, a sua bandeira Perdendo o meu tempo atrás Perdendo o meu tempo, a sua bandeira Perdendo o meu tempo atrás